Olá, amigos do canal. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje trago, mistério e terror real para vocês. Vamos aos relatos. A garota na beira da estrada. Isso aconteceu há cerca de três anos, em um trecho escuro de estrada, perto de um cruzamento principal de uma grande cidade da área da Bahia. Trabalhei em uma mercearia, saudável, de grande nome de 2014 a 2017. Tive a sorte de conhecer e trabalhar com colegas de trabalho incríveis, alguns dos quais se tornaram meus melhores e mais próximos amigos. Um dos meus melhores amigos, na época e até hoje, Kav, é uma das pessoas mais legais e atenciosas que já conheci. Ele é incrivelmente generoso, genuíno, caloroso e acolhedor com todos, às vezes até demais. No momento desta história, sou uma mulher de vinte e poucos anos e Kav é um cara de quase vinte anos. Kav e eu tínhamos um ritual semanal de dirigir pela cidade depois do trabalho e conversar, às vezes sobre nossos problemas, às vezes sobre o que estava indo bem, mas era terapêutico e sempre algo pelo qual ansiavamos. Nesta noite em particular, convidamos o amigo Ben para se juntar a nós. Seu departamento sempre saía trinta a quarenta e cinco minutos depois do resto da loja, então Kav e eu decidimos que faríamos uma curta viagem pela área para passar o tempo até que Ben saísse. Kav estava dirigindo naquela noite. Fizemos nossa viagem e voltamos para a loja para pegar bem. Para voltar à loja, precisamos fazer meia volta em um cruzamento de quatro vias. Para chegar ao cruzamento, temos que descer por um trecho de estrada escuro, mas curto, não há iluminação pública por algum motivo. O cruzamento é bem iluminado, sempre movimentado e possui praças de shopping centers em cada lado. Do trecho escuro da estrada, são exatamente 302 pés, de acordo com o Google Maps, até o cruzamento principal, bem iluminado e sempre movimentado. Enquanto estávamos dirigindo pela parte escura, Kav de repente interrompe o que eu estava dizendo e diz, ó meu Deus, você viu aquela pessoa acenando? Ele desacelera o carro enquanto olho para trás. Não? Do que você está falando? Perguntei. Você não viu? Havia alguém com um moletom preto acenando para nós. Estou olhando para trás, tenho problemas de visão, está escuro. Não. Não vejo ninguém. Não há ninguém lá. Enquanto digo isso, Kav está entrando no estacionamento vazio paralelo ao trecho de baixo escuro da estrada. Ele se vira para o banco de trás e tira jaquetas e outras coisas do banco, obviamente abrindo espaço para essa pessoa. Não, Kav. Eu disse, ninguém vai entrar neste carro. Você entendeu? Mas e se ela estiver precisando? Insistiu, e eu argumentei. Não. Não há ninguém lá, e se houvesse, eles poderiam caminhar até o cruzamento. Não. Ele concorda, mas insiste que continuemos circulando e verificando. Concordo relutantemente, mas percebo que não tenho escolha de qualquer maneira. Voltamos e, com certeza, há uma garota, da minha idade, com cerca de 20 anos, sozinha, toda vestida de preto, ela está com um moletom. Ela parece desgrenhada e meio que chorando, talvez? Kav abaixa a janela do passageiro, minha janela, até a metade, e eu a abro mais um quarto, e pergunta se ela está bem. Ela parece desligada, e imediatamente sinto vibrações horríveis dela. Quatro caras roubaram minha bolsa, ela diz com as mãos no rosto. Estava com minha carteira. Eu literalmente perdi tudo e não tenho telefone. O mais estranho nisso tudo é que ela não estava chorando, ela estava esticando as palavras e choramingando, mas não estava chorando. Eu disse, tudo bem. Chamaremos a polícia para você. Por que você não vai até a praça bem iluminada no cruzamento principal se esperaremos com você pela polícia? Não, ela diz inflexivelmente, isso não vai ajudar. Já liguei para a polícia há uma hora. Foi quando comecei a pirar. Ela apenas disse que não tinha telefone. Ela está parada no escuro há uma hora. Pensei que você não tivesse telefone, eu disse. Eu vou. Estou morta. Ela falava, sem sentido algum. Tudo isso está acontecendo rapidamente, e antes que eu possa realmente entender mentalmente o que está acontecendo, Kav diz a ela para entrar no carro, para que possamos ajudá-la. Eu digo, caminhe até a praça no cruzamento se nós ajudaremos. Kav destranca as portas e diz, Não, não se preocupe. Nós levaremos você até lá. A garota coloca as mãos no bolso da frente do moletom e entra no carro. Estou muito chateada. Fomegante. A garota está agindo de forma super estranha. Lembro-me, neste momento, que estou com meu estilete. Eu me abaixo, em minha mochila e estou vasculhando minhas porcarias para encontrá-la. Kav está conversando com ela, mas tudo o que ela diz é contraditório. Ela diz que não é daqui, não tem ideia de onde está, mas conta que cresceu e mora cerca de seis quarteirões daqui. Enquanto dirigimos, ela diz que quer ir a um determinado bar, que ela realmente gostaria de tomar uma bebida. Pensei que você não tivesse sua carteira ou identidade. Eu pergunto. Continuo procurando meu estilete e olho para ela. Ela tem uma pele serosa e olha nos meus olhos como se estivesse olhando através de mim. Isso me dá arrepios. Kav é incrivelmente gentil com ela, idiota, e continua dizendo coisas positivas, tentando descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso acontece, encontro meu estilete, abro completamente e o seguro no colo. Eu me viro e mantenho meus olhos nela. Ela nos conta que tem um namorado por perto e pede que a levemos até lá. Ela e Kav continuam conversando e ela diz que foi esposa da casa dos pais. Suas mãos ainda permanecem no bolso e as minhas continuam segurando o estilete. Por causa de toda essa aprovação, esquecemos totalmente de nosso amigo, Ben. Ainda olhando para ela, pego meu telefone e ligo para ele. Estou explicando para Ben o que está acontecendo e, em questão de segundos, ela deixou de nos pedir dinheiro e álcool e dizer coisas estranhas e passou a querer apenas sair do carro. Nós não a deixamos na casa do namorado, mas algumas ruas de distância, aparentemente, em um bairro qualquer. Nós a deixamos e há silêncio por alguns segundos no carro. Oh meu Deus! Kav diz rindo, ela poderia ter nos roubado ou nos matado. Sim, seu idiota! Tenho 100% de certeza de que, no mínimo, ela estava planejando nos roubar. Olhando para trás, há tantas coisas que eu teria feito diferente, como chamar a polícia imediatamente. Tivemos sorte de nada ter acontecido, mas tenho certeza de que havia maldade no carro naquela noite. Garota na beira da estrada, não vamos nos encontrar de novo. O cachorro na estrada. Este evento específico aconteceu há quase um ano, em meados de outubro. Alguns amigos e eu fomos visitar um velho amigo nosso do ensino médio, Jorge, que agora morava a cerca de uma hora da cidade. Passamos o dia inteiro com ele e já era muito tarde quando finalmente decidimos voltar para casa. Minha amiga Lisa estava desmaiada no banco do passageiro. Ela tomou alguns drinks e decidiu passar a viagem para casa dormindo. Minha outra amiga, Sam, estava sentada no banco de trás, atrás de Lisa, jogando em seu smartphone. Eu, claro, estava dirigindo. Eu estava seguindo as instruções do GPS de volta à rodovia. Naquele momento, estávamos dirigindo por uma rua escura com árvores grossas margeando os dois lados. Tudo estava bastante tranquilo e os únicos sons que ouvia eram o do carro andando na estrada e o rádio em volume baixo. De repente, meu carro deu um forte solavanco e senti como se tivesse batido em alguma coisa. Sam, soltou um grito de choque enquanto Lisa permanecia dormindo. Pesei no freio e o carro parou. Eu estava respirando pesadamente quando perguntei o que diabos tinha acontecido. Sam espiou pela janela traseira e engasgou. Ela se virou para mim com uma expressão de raiva no rosto e gritou que eu tinha acabado de bater em um cachorro. Olhei pela janela traseira e, com certeza, um cachorro estava caído na estrada, alguns metros atrás do carro. Sam é uma grande amante dos animais, então não fiquei surpreso ao vê-la ficar chateada comigo. Ela estava prestes a abrir a porta e correr em socorro do animal quando eu a impedi. Depois que superei o choque de atropelar um cachorro, tive uma sensação nas entranhas que me dizia que algo estava errado. Não sou fanfarrão, mas me considero um motorista muito atencioso e seguro. Meus olhos estavam na estrada o tempo todo e lembro-me claramente de não ter visto nenhum cachorro na estrada antes do carro sacudir. Sim, estava escuro, mas eu tinha certeza de que pelo menos teria visto o cachorro sob os faróis antes de acertá-lo. Olhei pela janela traseira e observei o cachorro mais de perto, ou pelo menos tanto quanto pude distinguir na luz avermelhada que vinha das lanternas traseiras. Era um cachorro bastante grande. Pelo menos um Golden Retriever ou algo parecido. Um detalhe em especial chamou minha atenção. Eu podia ver o rabo do cachorro balançando. Bem, não sou especialista nos maneirismos dos animais, mas tinha certeza de que a última coisa que um cachorro faria depois de ser atropelado por um carro seria abanar o rabo. Depois de pensar um pouco, pisei no acelerador e acelerei. Sam gritou comigo e me mandou voltar, mas eu disse a ela que algo estava errado com toda a situação. Ela continuou a discutir, mas ficou em silêncio enquanto se virava para a janela traseira. Ela perguntou, que diabos é isso, com a voz trêmula. Olhei pelo espelho retrovisor. Embora estivesse escuro, consegui distinguir as silhuetas de três grandes figuras emergindo das árvores à beira da estrada. O cachorro agora estava de pé e pulando alegremente. As três figuras olharam em nossa direção enquanto eu pesava no acelerador com mais força e acelerava. Sam e eu permanecemos em silêncio durante o resto da viagem para casa. Só alguns dias depois é que contamos isso a Lisa. Voltamos para visitar Jorge algumas vezes desde então, mas sempre saímos antes do pôr do sol. Ainda assim, tenho medo de pensar no que teria acontecido se tivéssemos saído do carro. Então, cachorro na beira da estrada, não vamos nos encontrar de novo. Siga seu instinto, não pare o carro. Isso aconteceu há cerca de dez anos, quando eu era caloura na faculdade e tinha acabado de começar a namorar meu namorado. Ele morava a algumas cidades de distância de mim na época, na verdade, agora moramos em um lindo apartamento não muito longe de onde essa história se passa, e eu estava pegando algumas estradas vicinais em direção à estrada para chegar em casa. Eu tinha adormecido na casa dele enquanto assistia a um filme, então eram cerca de três da manhã e eu estava exausta. Eu conhecia bem o caminho para a estrada, mas ainda não estava familiarizado com aquela parte específica da cidade. À medida que você se aproxima da estrada, você tem que cortar um parque para chegar à rampa de entrada. Dito isto, havia poucas luzes e a casa mais próxima não ficava longe, mas estava totalmente fora de vista. Entro na estrada curta e vejo um sedã dourado parado no meio da estrada. Na verdade, ele foi parado de uma forma que não importava para que lado você estava viajando, seria difícil contorná-lo. Só para dar uma ideia, sou muito pequena e, na época, muito magra e só tenho 1,50 metros de altura. Então eu reduzo a velocidade do meu carro e estou tentando ver se consigo ver os faróis vindo da outra direção para poder contorná-lo. Mas antes que eu pudesse fazer um movimento, um homem alto corre pela frente do carro parado e começa a agitar os braços para chamar minha atenção. Como mencionei, sou pequena, jovem, sozinha e são 3 da manhã. Não havia como eu parar por causa desse cara. Ele não parecia preocupado, nem parecia tão assustador, mas um alarme disparou na minha cabeça de que algo não estava certo. Tentei me aproximar para poder ultrapassá-lo, mas ele fica na frente do meu carro e não me deixar passar. Tranquei rapidamente as portas do carro, o que se tornou um hábito depois disso, e parei. Ele começa a tentar falar comigo e agora está indo até minha janela. Minha audição não é muito boa, mas ele estava tão perto de mim que eu conseguia ler seus lábios. Ele estava me pedindo ajuda, queria meu celular para ligar para alguém. Eu disse que sentia muito, mas não. Ele está com a mão na minha janela, pedindo. Por favor. Eu disse não de novo e não me importei se eu atropelasse o pé dele, simplesmente fui embora. Eu estava começando a ficar com medo. Consegui passar por pouco, mas tive que fazê-lo na faixa de trânsito na contramão. Eu olho no meu espelho e ele está parado no meio da estrada olhando para mim. Eu podia ver a raiva em seu rosto nas minhas luzes de freio. Volto para a faixa da direita e, ao fazê-lo, meus faróis flagram três homens saindo dos arbustos. Eles estavam todos vestidos com as mesmas camisetas pretas e jeans, e todos estavam olhando para mim. Quase pude sentir a raiva que irradiava deles. Acelerei e voei pela estrada até a avenida. Eu podia sentir todo o meu corpo tremendo, o que tinha acontecido. O que eles fariam se eu tivesse parado? Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eles tiveram que me transferir algumas vezes porque ninguém conseguia descobrir se eu deveria falar com a polícia do condado ou com a patrulha rodoviária. Era basicamente na entrada da estrada e ninguém queria lidar comigo, o... Quando finalmente consegui contar a alguém o que havia acontecido, eles enviaram um carro para verificar. Pedi ao policial que me ligasse de volta e me avisasse se os encontrassem, já que dirijo muito até lá. Mais tarde, ele me contou que quando chegaram lá os homens e o carro já haviam desaparecido, mas nem cinco minutos depois de falarem comigo, outra mulher ligou e contou as mesmas histórias que eu, naquele mesmo local. Fui aconselhada a não passar mais pelo parque à noite. Não tinha ideia de que não era seguro naquele momento e nunca mais peguei aquela saída à noite desde então. Quando contei aos meus pais, minha mãe chorou e meu pai ficou louco de raiva, mas os dois ficaram orgulhosos de mim por não ter parado. Também foi instituída uma nova regra em nossa família, incluindo o namorado, de que tínhamos que mandar uma mensagem para alguém quando estávamos voltando para casa. Então, caras assustadores no parque, não vamos nos encontrar. Um encontro assustador com uma mulher na estrada. Cerca de seis anos atrás eu estava com meu amigo Tom na cabana dos meus pais. Decidimos ir a um cassino localizado em uma reserva ogívai, a cerca de 40 minutos de distância. Todo o trecho da rodovia é densamente arborizado e não tem luzes, o que significa que pode ficar incrivelmente escuro. Chegamos lá e jogamos pôquer, experimentamos alguns jogos de mesa e jantamos com nossos ganhos. No geral, uma noite de muito sucesso para nós dois. Acabamos saindo do cassino por volta da uma hora. Um pouco mais tarde do que eu gostaria, dada a falta de iluminação pública. Dirigimos por cerca de 20 minutos na rodovia sem ultrapassar nenhum outro veículo quando noto duas esferas verdes perto da rodovia, antes de uma colina. Percebendo que era um servo, pisei no freio e esperei. Vários servos cruzaram e voltamos a dirigir. O carro subia lentamente à colina porque era uma parada inicial. Assim que chegamos ao topo da colina, Tom gritou, puta merda. Bem na nossa frente estava uma jovem andando no meio da nossa pista em nossa direção, a não mais do que uns 10 metros de distância. Eu piso no freio novamente e chego a 3 metros dela. Felizmente, desacelerar mais cedo e subir a colina significava que não estávamos indo rápido, mas o que estava passando pela minha mente não era o fato de que quase atropelei alguém, era que uma jovem com cabelo preto estava vestindo uma camisola branca com nenhum sapato ainda caminhava em nossa direção com um rosto vazio e inexpressivo. Não vou mentir, aquela imagem me assustou porque parecia algo saído de um filme de terror. Tom e eu esperamos para ver se ela iria parar na nossa janela e talvez pedir ajuda ou algo assim. Ela foi até a frente do meu carro e deu a volta pelo lado do motorista. Ela não parou, mas levantou a mão e arrastou-a pela lateral do meu carro enquanto continuava andando. Nesse ponto, Tom e eu estávamos assustados. Perguntei a Tom o que fazemos. Ele disse que deveríamos simplesmente sair daqui. Por alguma razão, eu simplesmente não me sentia bem em ir embora e não perguntar se ela estava bem. Olhei pelo retrovisor e vi que ela ainda estava andando. Tendo quase batido nela e sabendo que algo não estava certo, decidi fazer algo. Eu disse a Tom que iria perguntar se ela estava bem. Tom implorou que saíssemos dali. Fiz uma pose de bravata e disse a ele para não se preocupar e que voltaria logo. Coloquei meus pisca-piscas e saí do carro. Deixei minha porta aberta para fornecer alguma luz e fui até o porta-malas do meu carro. Minhas luzes internas não fizeram muita coisa, mas os pisca-piscas me permitiram ver o contorno dela um pouco abaixo da colina. Só conseguindo vê-la a cada segundo, eu meio que gritei, você está bem? Ela finalmente parou de andar, mas ainda olhou para o outro lado. Não houve resposta. Houve a porta de Tom se abrir quando ele saiu para se juntar a mim. De repente ela começou a gritar. Tom e eu corremos de volta para o meu carro e eu simplesmente pisei. Recebi muitas broncas de Tom durante o resto da viagem de volta para minha cabana. Não ouvi ouvi nada parecido na estrada desde então e estou muito grato por isso. Esse foi o momento mais assustador da minha vida. Mulher assustadora, não vamos nos encontrar. Andando em uma rodovia durante a meia-noite. O seguinte encontro aconteceu comigo esta semana. Observação. Sou um homem de trinta e poucos anos e o inglês não é minha primeira língua. Lembro-me de me sentir mal do estômago, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto até a barba. Eu estava sentado no meu carro, na beira da estrada, por volta da meia-noite, entre duas grandes cidades da Europa. Talvez menos de uma hora antes eu briguei com minha namorada. Nós dois ficamos bravos um com o outro. Ela ficou passivo-agressiva e eu comecei a gritar com ela. Eu não aguentava ficar com ela naquela noite, então peguei as chaves, bati a porta e fui para meu apartamento em outra cidade, que é minha cidade natal. Tive que fazer uma pausa no caminho para casa. O episódio com minha namorada despertou emoções que eram grandes demais para eu ignorar. Então fiquei ali parado na estrada com a luz piscando e nenhum motor ligado. Estava tudo em silêncio ao meu redor, exceto pelo ocasional caminhão passando e pelo clique constante da luz piscando. Meu corpo estava tenso e mentalmente repassei a fuga repetidas vezes. Odeio quando isso acontece, então decidi continuar dirigindo, pois o forte fluxo de lágrimas parou. Virei a chave, mas não consegui girá-la completamente. Eu estava fazendo uma careta, surpreso por não conseguir girar a chave até o fim para ligar o motor. Eu tentei novamente. Nada. A chave ficou presa novamente na mesma posição. Fui teimoso e tentei várias vezes novamente, e falhei. Caramba. Pensamentos de passar a noite na estrada passaram a ocupar o primeiro plano dos meus pensamentos. Por quê? Porque eu tolamente esqueci de pegar meu celular enquanto saía furioso do comparecimento, enquanto ainda gritava com minha namorada. Agora não tinha como contactar o serviço de urgência da assistência rodoviária. Agora, o clique da luz pescando era como um golpe constante de marreta na minha cabeça. Eu desliguei. E percebi pela primeira vez o quão escuro estava ao meu redor. Caminhões passaram por mim nos minutos seguintes, mas eu não queria sair do carro e acenar para um dos motoristas. Eu não confiava neles, não me pergunte por quê. Sempre odeio quando as pessoas congelam no meio de uma situação que exige ação. Então saí do meu carro. Estava chovendo um pouco. Obviamente eu sabia onde estava, já que dirijo regularmente naquela rodovia para frente e para trás, e sabia que dois quilômetros à frente havia uma saída da rodovia. Então resolvi caminhar na beira da rodovia até aquela saída. Há um posto de gasolina e eu esperava que o local ainda estivesse aberto, mesmo pouco depois da meia-noite. Então fechei meu carro e comecei a andar do outro lado da calçada, longe da estrada. Então a estrada estava à minha esquerda e as árvores, iluminadas pelo luar, à minha direita. Confesso que fiquei com medo. Muito. Eu não tinha nenhum motivo específico para ter medo, mas minha mente transformou as sombras das árvores em homens escondidos ali, me observando com olhos intensos e mãos prontas para me agarrar. Depois de cerca de 15 minutos comecei a subir uma pequena colina e a chuva virou neve. Nevou um pouco ali, porque a terra e as árvores já estavam cobertas de branco. Depois de mais um tempo, vi a saída ao longe. Cheguei mais rápido do que pensei que chegaria. Calculei mal a distância, mas tudo bem. Fiquei feliz por estar perto da luz, das pessoas e de um telefone que pudesse usar. Pouco antes da saída havia uma ponte que passava por cima da rodovia. Quando eu estava prestes a passar por baixo da ponte, vi uma pessoa correndo nela. Parei e olhei surpreso. Eu apenas distingui uma silhouete, mas vi claramente uma mulher, com rabo de cavalo, pequena e atlética, atravessando a ponte. Que mulher gostaria de correr por volta da meia-noite em uma estrada próxima a uma rodovia com áreas arborizadas em ambos os lados da ponte? Alguns segundos depois, ela desapareceu. Procurei vê-la na escuridão, mas não consegui. Ainda estranhando, continuei andando e passei por baixo da ponte. Alguns metros adiante na rodovia, peguei a saída. Agora, para sair a pé, tive que passar por cima de um guarda-corpo, porque havia arbustos grossos muito perto do lado em que eu estava. Então, basicamente, eu estava andando na estrada até a saída do posto de gasolina. Do meu lado direito, atrás dos arbustos, havia uma trilha. Se você decidisse subir aquela trilha, chegaria de volta à ponte que mencionei. Então eu estava andando pela estrada de saída devagar, porque estava escorregadio, mas também com um ritmo constante, porque não queria ser atropelado por um carro que passasse. E então aconteceu. Alguém pulou em mim por trás e me empurrou de cara no chão no meio da estrada. Gritei de terror repentino e me virei, ignorando a dor no queixo e na orelha direita. A pessoa já estava de pé novamente. Gritei novamente em estado de choque, e surpresa. Era uma mulher de vinte e poucos anos vestindo traje de corrida. Era a mesma pessoa que vi minutos antes na ponte. Ela gritou e, com os olhos arregalados e a saliva escorrendo da boca, atacou-me novamente. De repente, senti uma dor aguda no olho esquerdo. A mulher coçou meus olhos e enfiou os dedos profundamente em meu globo ocular esquerdo. Tropecei para trás e, quando ela estava correndo em minha direção novamente, joguei a contragrade de proteção, com as costas primeiro. O som do impacto foi assustador, mas só percebi isso enquanto pensava. Eu desabei no meio da estrada, apertando meu olho esquerdo. Momentos se passaram e não fui atacado novamente. Contra toda a dor em meus olhos, olhei para cima e, através das lágrimas em ambos os olhos, vi a mulher subindo a trilha em direção à ponte novamente rapidamente. A adrenalina percorreu meu corpo. A dor parecia entorpecente enquanto eu corria pela estrada de saída, caindo de costas várias vezes durante o processo. Eu estava em pânico como um animal, só queria escapar daquele lugar. Cheguei ao posto de gasolina, basicamente pulando contra a porta para abri-la. O cara atrás do balcão ficou chocado ao me ver. Eu estava sangrando um pouco e meu olho estava inchado e fechado naquele momento. Para resumir a história, o cara chamou a polícia e uma ambulância. Os policiais fizeram buscas na região, mas não encontraram ninguém. Estou em casa agora, no apartamento que moro sozinho, e ainda estou apavorado. Não consigo compreender por que a mulher me atacou, mas tenho certeza de que ela saiu para correr no meio da noite só para encontrar uma vítima como eu. Mulher louca, não vamos nos ver novamente. Jamais. O motorista do meu ônibus parou por causa de uma pessoa que não estava lá. Para algumas informações antes de a história começar, sempre que eu pegava o ônibus para a escola, ficava bastante sozinho nas viagens de ônibus. Eu estava sempre em um daqueles ônibus pequenos. Tínhamos outras crianças lá, mas a maior quantidade de crianças no ônibus era provavelmente em torno de cinco. Incluindo eu, eu era o único da minha escola lá, todas as outras crianças estudavam na mesma escola. Além disso, tive cerca de quatro motoristas de ônibus diferentes no meu tempo. Aquela de quem vou falar perdeu o marido há cerca de um ano e ficou fora por muito tempo. De qualquer forma, isso aconteceu há quatro a cinco anos, eu ainda era muito jovem. Para os passeios escolares, deixamos as outras crianças e íamos para a minha escola. Éramos os únicos na estrada quando o ônibus parou de repente na beira da estrada. Eu estava realmente confuso. Pensei que o ônibus tivesse quebrado. Sendo o garoto tímido que eu era, não disse nada, apenas esperei. Meu motorista de ônibus abriu a porta aleatoriamente. Comecei a me sentir um pouco desconfortável. Ainda não estávamos na minha escola, então por que ela estava abrindo a porta? Ela estava olhando para fora da porta por uns dois minutos quando finalmente perguntei, Você está bem? Tem um homem lá. Ela disse em uma voz tão baixa que me deu arrepios. Não havia nenhum homem ali, nenhuma pessoa. Ela ficou olhando por alguns segundos, quando finalmente fechou a porta e continuou dirigindo pela estrada. Ela era minha motorista de ônibus, mas depois daquele ano deixou de ser e eu sinto falta dela. Ela era uma senhora muito doce. Mas, aquele momento ainda me assusta. Às vezes penso que o homem de quem ela estava falando era seu marido. Não sei por que ela parou o ônibus e abriu a porta para um estranho. Encontrei um fantasma enquanto dirigia. Trata-se de um encontro assustador com o que acredito ser um fantasma. Isso aconteceu agora há pouco, cerca de uma hora da manhã, e ainda estou em estado de choque e me recuperando. Sempre estive muito sintonizado com o mundo espiritual e recentemente conversei sobre isso com uma amiga que também acredita em fantasmas e outras coisas paranormais. Neste fim de semana viajamos para a Itália e agora estamos voltando para casa. Somos quatro pessoas no carro. Para não ficarmos entediados, contamos histórias assustadoras um ao outro. Parei de ouvir os dois da frente, quando de repente ouvi um bolá. Parecia que estava à distância atrás de nós e era claramente uma voz feminina. Parecia uma mulher confusa, mas também estava com medo ou preocupada? Imediatamente fiquei arrepiada e olhei para minha amiga para perguntar se ela havia dito isso porque dormiu o trajeto inteiro e acordou naquele momento. Então meu lado lógico queria que eu pensasse que ela disse isso para nos cumprimentar? Acontece que ela não disse isso. Entrei em pânico e perguntei em voz alta se alguém disse olá agora há pouco. Ninguém disse isso e ninguém ouviu também. Até este ponto eu ainda tinha arrepios por todo o corpo e nunca os tive por tanto tempo. Tive uma sensação extremamente desconfortável, como se algo estivesse agarrado a nós, ou um espírito agarrado ao carro. Comecei a chorar, o que não faço aleatoriamente, mas aquela sensação foi tão emocionalmente avassaladora. Conversamos então sobre o incidente porque eu ainda não me sentia bem, meu coração batia acelerado, ainda sentia arrepios. Meu amigo que está dirigindo disse que acabamos de passar por uma ambulância naquele momento. Eu disse a ele que definitivamente passamos por uma pessoa morta agora há pouco. Enquanto conversava, ele me perguntou se eu notei os limpadores de parabrisa disparando sojinhos muito rápido e disse não, não prestei atenção, mas isso também foi muito assustador. Há alguns minutos, quando procurei nossa localização no mapa, vi que passamos por um agente funerário e um cemitério. Quando saímos daquela área, os arrepios desapareceram e rapidamente me senti normal novamente, mas isso simplesmente não me agrada. Acredito 100% que um fantasma queria se comunicar conosco, que a alma de uma mulher morta estava vagando pela área. O taxista e a passageira grávida Esta é uma experiência contada por um amigo da minha tia que é motorista de táxi em Hong Kong. Estou apenas recontando a história porque achei assustadora, mas fascinante. Vamos chamar esse taxista de George para maior clareza. Como motorista de táxi, George está constantemente perambulando pela cidade em busca de seu próximo cliente. Ele tende a trabalhar em turnos noturnos, pois acha muito mais fácil levar as pessoas de um lado para o outro pelas ruas de Hong Kong sem ficarem presas em engarrafamentos. Uma noite, ele encontrou uma senhora grávida acenando para que ele desse uma carona durante sua busca habitual. Quando ele a pegou, ela disse que realmente precisava ir ao hospital porque pensava que ela estava prestes a dar à luz. Com um senso de urgência, ele começou a dirigir até o hospital mais próximo. Durante o trajeto, nada de extraordinário acontece. Ele estava tão focado no destino final que não prestou atenção em mais nada. Ele chegou ao hospital, deixou a senhora e foi procurar seu próximo passageiro. Voltou ao seu bairro habitual, passando pela mesma zona onde foi buscar a grávida. Para sua surpresa, ela estava ali novamente, a mesma senhora com as mesmas roupas parada no mesmo lugar onde ele a havia buscado antes. Assustado, ele saiu daquela área ligeiramente confuso. Ele simplesmente não conseguia entender. Quando minha tia lhe perguntou se a senhora apagou o táxi, ele não conseguiu se lembrar. Ele só se lembra que com certeza pegou essa senhora e a deixou no hospital. Algo muito estranho aconteceu comigo no caminho para casa, ainda não consigo entender. Acho que de alguma forma acabei, tipo, em outro mundo no caminho para casa? Não sei. Deixe-me explicar. Estou postando isso com o propósito de tentar entender exatamente o que aconteceu comigo no caminho para casa naquela noite. Não sei se é porque sou muito novo e muito estúpido para a interface, mas não consigo encontrar nada semelhante à minha história e esperava que vocês pudessem me vincular a histórias semelhantes à minha para que eu possa tentar descobrir o que aconteceu, ou talvez apenas dar suas opiniões. Aqui vai. Eu estava dirigindo sozinho, voltando para casa. Eram cerca de 22 horas e eu tinha acabado de deixar meus filhos com o pai deles no fim de semana. Ele mora a cerca de 30 milhas de distância de mim. Eu estava com meu rádio ligado, apenas cantando. Adoro passeios noturnos, eles me trazem paz. A estrada em que estive é uma estrada que sigo todos os dias da minha vida, literalmente. Conheço muito bem esta estrada, conheço-a como a palma da minha mão. A estrada é uma estrada secundária que vai da cidade onde o pai dos meus filhos mora, direto para a minha cidade. Eu sempre escolho pegar essa estrada secundária em vez da interestadual, porque eles estão fazendo construção de estradas e a interestadual está restrita a uma faixa, com a outra faixa sendo o tráfego em sentido contrário. De qualquer forma, eu estava dirigindo, com o rádio no máximo, cantando para o bem no máximo dos meus pulmões e a apenas cerca de 16 quilômetros da minha casa, quando o rádio ficou completamente estático, quando digo estático, quero dizer, ele realmente fez um som estranho de estática e depois ficou completamente silencioso. Olhei em volta e de repente não consegui reconhecer onde estava. Eu não tinha feito nenhuma curva errada, mantendo atenta, está é uma estrada pela qual viajo pelo menos duas vezes por dia, para chegar ao trabalho, para deixar meus filhos, etc. Os pontos de referência eram todos iguais, as mesmas colinas, linhas de árvores semelhantes, mas os prédios que estavam lá antes desapareceram. E a estrada parecia, bem, velha. Eu diminuía a velocidade, só para absorver tudo, eu acho. Havia uma estrutura de madeira na beira da estrada, parecia talvez uma velha casa de campo e eu nunca tinha visto antes. A coisa mais estranha sobre a casa era que havia uma charrete velha do lado de fora. Quando digo bug, quero dizer tipo cavalo e charrete. Um pouco mais à frente, notei uma luz. Quando cheguei mais perto, percebi que era um pequeno incêndio na frente de outra estrutura. Essa estrutura era bem parecida com a outra, parecia super antiga, acredito que fosse uma casa. Ao lado do fogo estava um homem, ele estava vestido com roupas antigas, eu literalmente parei para olhar para ele. Fiquei tão chocado. Ele estava de suspensório, camisa branca, barba bem comprida e ele realmente me notou e correu para dentro. Comecei a me afastar quando ele voltou para fora, mas desta vez com uma mulher. A mulher estava vestida com um daqueles vestidos que a largam na parte inferior. Era como se fossem de um século totalmente diferente. Ele apontou para meu veículo, e sua esposa ou quem quer que fosse cobriu a boca com as duas mãos como se estivesse em estado de choque. É quase como se eles nunca tivessem visto um carro antes. Pelo menos não um como o meu. Eu só dirijo um Yukon 2017, nada de especial. É apenas o veículo da minha mãe e de qualquer forma. O homem e a mulher ficaram parados ali, com enormes olhares de descrença em seus rostos. Eles meio que pareciam assustados, honestamente. Eu me afastei, continuei e percebi que nada era igual ao que eu lembrava. Literalmente nada. Não havia mais placas de rua, estradas vicinais que antes existiam desapareceram completamente, apenas para serem substituídas por campos, e eu sabia com certeza que não estava indo na direção errada. É literalmente apenas um tiro direto da casa do pai e dos meus filhos para minha quando você entra nessa estrada. Você nem precisa fazer nenhuma curva. Literalmente impossível se perder. Havia poços nas laterais da estrada que eu nunca tinha visto antes, estruturas antigas que pareciam casas do século XVIII ou XIX. Desculpe, não estou muito familiarizado com séculos nem nada, mas essas casas pareciam ter saído de uma casinha na frente à pradaria. Tudo aconteceu. Havia cavalos amarrados, fogueiras acesas, pessoas vestidas com roupas antigas e ninguém tinha veículo. Todos que me viram passar pareciam absolutamente petrificados. Até o ar parecia diferente. Tudo era diferente. Continuei dirigindo por mais uns três ou quatro minutos, passei por mais algumas estruturas, algumas que pareciam pequenas lojas, e então de repente... Bum, meu rádio volta, o ar parece normal novamente, e olho em volta e estou exatamente onde deveria estar. Estou dirigindo na estrada que eu sabia que estava o tempo todo, um pouco mais abaixo, e tudo parecia normal de novo. Lembre-se, eu não fiz uma única curva, nem mesmo uma. Esta estrada é um caminho reto, a estrada não parecia mais velha, não havia mais casas antigas ou pessoas vestidas de maneira estranha. Extraordinário. Nada. Eu sei o que vi. Não foi um devaneio, não adormeci, nada disso. Eu literalmente fiz contato visual com o cara de suspensório antes que ele corresse para agarrar sua esposa e mostrar a ela meu veículo ou o que quer que ele estivesse apontando para ela, a estrada não parecia mais velha, não havia mais casas antigas ou pessoas vestidas de maneira estranha. Vivi aqui toda a minha vida. 25 anos. Não há comunidades amiche aqui, há algumas a cerca de 3 horas ao norte de mim, mas nenhuma aqui, e tenho tomado essa estrada duas vezes por dia durante os últimos 10 anos. Eu realmente não entendo. Por que não estava lá quando me virei imediatamente? Eu não sei o que aconteceu comigo. É quase como se eu tivesse me deparado com uma época totalmente diferente. Ou lugar. Talvez tenha passado por algum tipo de portal? Não sei. Tenho pesquisado este aplicativo todos os dias há mais de uma semana tentando entender, mas ainda estou de mãos vazias e não sei mais o que fazer além de postar minha experiência e esperar que alguém tenha alguma ideia. Minha formação é muito normal. Não tenho nenhum histórico de doença mental. Sou uma pessoa muito feliz. Eu fumo erva, mas na verdade não tinha fumado naquele dia. Foi um dia longo e cheio de trabalho. Não bebo, não estava sob influência de nada. Não consigo explicar porque lembro exatamente o que vi, até a expressão no rosto daquelas pessoas e como tudo parecia velho. Por favor. Alguém. Diga-me algo semelhante para que eu possa tentar encontrar uma explicação para isso. É tudo o que consigo pensar e não consigo explicar. Sou uma pessoa muito racional e adoraria uma explicação. Algumas pessoas me pediram para adicionar uma descrição melhor da velha estrada. A estrada não era mais de concreto como normalmente é, mas também não era de cascalho. A melhor maneira que eu poderia descrever seria dizer que estava muito bem compactado. Mas ainda dava para perceber que era uma estrada, mesmo sendo apenas terra. Se isso faz algum sentido, Amigos, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Acho que testemunhei um ritual de culto. Então, sou motorista de caminhão e meu trabalho funciona assim. Vou dirigir até a metade do caminho e me encontrar com outro motorista e trocaremos de carga e voltaremos para casa. Bem, nosso ponto de encontro é este estacionamento nesta cidade fantasma. Pelo menos presumo que tudo ao seu redor esteja abandonado e não haja outros pontos de interesse por perto em vários quilômetros. Tenho feito a mesma coisa todas as noites, de segunda a sexta. E às vezes a gente chega na mesma hora. Às vezes ele me espera e às vezes eu espero ele. Bem, ontem à noite cheguei antes dele e saí para esticar as pernas e fumar. Isso é por volta das 23 horas e 40. Bem, enquanto eu estava lá, notei alguém andando na rua. Minhas luzes estão apagadas e o estacionamento está escuro. Então não há como me ver. Mas graças às luzes da rodovia eu posso vê-lo. Não quero ser vista por eles. Então jogo meu cigarro no chão e entro na caminhonete lentamente, fazendo o mínimo de barulho possível. Subo na parte de trás do meu dormitório e fecho as cortinas. Mas olho pela janela e vejo um grupo inteiro de pessoas vestindo a mesma camiseta andando lentamente em fila, mas parando por um segundo a cada terceiro passo. Possivelmente cerca de 20 pessoas na fila. Ligo para o outro motorista para avisá-lo e olho por um buraco na cortina enquanto eles passam pela outra janela e os vejo caminhando casualmente pela estrada. Sim, eles estavam andando no meio da estrada. Não saí nenhuma vez até que o outro motorista apareceu e trocamos e saímos. Isso foi na Louisiana, a cerca de 30 milhas de Ramon. Amigo se chegou até aqui, obrigado, por sua companhia. Não esqueça de apagar a luz e fechar a porta. Não esqueça de apagar a luz e fechar a porta. Não esqueça de apagar a luz e fechando a porta.